Ou seja, os bancos continuam muito propensos a dar crédito, portanto assistimos ao mercado a funcionar. Logicamente que o mercado com incerteza, como o Gonçalo dizia, se calhar com o preço um bocadinho acima da expectativa. Hoje nós estamos a assistir a um fenómeno que as taxas estão incrívelmente baixas. Há uns meses os especialistas diziam que o spread não baixava de um. Eu lembro-me também de ter esta conversa e não foi há muito tempo. Que não íamos entrar nas loucuras do passado, daqueles spreads baixos, que isto era impossível. E quando eu digo estas conversas, eram conversas para os próprios bancos. Nem sequer estou a falar, fora de contexto bancário, estou a falar vendas, conversas que íamos dentro que os bancos nunca mais vai haver spread abaixo de um. E hoje assistimos a que isso não é bem verdade, que já estamos abaixo de um. Portanto hoje, perguntar a alguém que precisa de arrendar ou comprar uma casa, se calhar com 300 ou 400 euros vai buscar 200 mil euros, e se calhar um T0 não aluga com 600 ou 700 euros, as pessoas voltaram a pensar qual seria a melhor solução. Agora, não nos podemos esquecer que há uma conjuntura que está propícia neste momento a que as pessoas têm que tomar decisões ainda mais conscientes, parece-me. Comprar hoje uma casa em que eu vou ter uma prestação, em que se calhar nos outros créditos que eu tenho, estou em moratórias, por exemplo, no crédito de sala, do carro, o que é que seja, eu tenho uma falsa expectativa de orçamento ou de rendimento líquido, que na verdade, e passado daqui a algum tempo, que isto vai mudar, não é isso. E aí sim, estamos a criar uma bola de neve gigante. O meu conselho vai, efetivamente, os bancos querem dar crédito, é a função deles, não nos podemos esquecer que estamos a atravessar uma crise pandémica que tem a ver com a saúde, não estamos a falar da última crise que todos nós lembramos que tinha a ver com o setor bancário. Esta, claramente, é diferente, os bancos não atingiu ainda, mas, se calhar, vai atingir-se, se não tivermos essa consciência, se não tivermos, se nós, enquanto consumidores, não tomarmos decisões racionais nas opções que fazemos, nomeadamente na compra da casa. É esta a altura ideal para quem quer comprar casa com recurso a crédito? Oi, desculpa. Nos últimos anos não assistimos a uma altura tão propícia como esta, por várias razões, porque os bancos estão cedentes para dar crédito, daí a concorrência entre eles. Por outro lado, os bancos hoje estão a oferecer condições que há uns tempos não oferecia, quer comprar crédito, quer comprar casa, ou mesmo transferir crédito. Hoje assistimos a estes dois nomes. Os próprios bancos precisam de aumentar a carteira de crédito, precisam de aumentar o income. Portanto, há vários, variadíssimos bancos hoje em Portugal que estão a suportar os custos de transferência, que estão a oferecer melhores condições para captar o produto de crédito e de habitação, como sabemos que é o produto estrela, é aquele que mais conseguimos crossar, é aquele que se mantém mais tempo vivo nos bancos. Agora, estamos a assistir hoje spreads abaixo de 1, euribores negativas. Os bancos ofereceram grande parte das comissões. Não me lembro, nos últimos anos de pós-crise, haver uma situação tão benéfica para o cliente final como esta. Nunca assistimos as condições tão vantajosas. Agora, volto a referir que acho que é importante. Tem que ser tomada uma decisão consciente. Temos que fazer as nossas contas. Não há o dia 2 se eu tenho capacidade de repagamento ou não, mas se eu tiver moratórias, ou se não saber se vou para o Leofold, tenho que analisar muito bem a minha situação para ver se é a melhor altura. Porque isto, ir atrás do spread, não é? Daquelas campanhas, ir a se trás é como ir atrás de comprar a casa. Só pela emoção, depois mais à frente podemos vir a ter problemas. E fique claro que isso vai acontecer. Isso vai acontecer a muitas famílias. E também nós, os portugueses, somos muito positivos. Achamos sempre que acontece aos outros. Algum dia tocará a nossa porta. E aí vamos nos lembrar que se calhar devíamos ter sido mais racionados e acertados na altura. Mas respondendo diretamente, hoje, para quem precisa mesmo, como o Gonçalo dizia, e há todos os dias, há pessoas que precisam de comprar a casa, a habitação própria permanente, por variedíssimas razões. Hoje, claramente, e olhos nos olhos, é uma boa altura para fazer um crédito sem para comprar uma casa.